Canal Fórmula e Tuílio, no seu canal de entretenimento É de City ou não é? 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 Fórmula e tudo! É de City ou não é? É de City ou não é? Joga as duas novas na cima! Exclusividade Central do Cavaco É de City ou não é? Fórmula e Tuílio, no seu canal de entretenimento É de City ou não é? Fórmula e tudo! É de City ou não é? 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 É barril, 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 é barril Rapaz, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Coisa linda, você no forço. E aí? Um, dois, um, dois, três. Vamos arrastar o trio com esse. Se fosse essa dorra, sacode essa dorra. Sacode essa dorra, sacode essa dorra. Sacode essa dorra, sacode essa dorra, sacode essa dorra. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Joga pra cima, joga pra cima. Sacode essa dorra, sacode essa dorra. E tu pode ir pro verdadeiro, do pode ir pro certameiro. Só os guerreiros, só os guerreiros, só os guerreiros, só os guerreiros. Vamos arrastar o trio com essa galera fora Sacode essa zorra, sacode essa zorra Joga o bracinho assim Sacode essa zorra, sacode essa zorra Olha, sacode essa zorra, sacode essa zorra Fica feliz, Brasil Sacode essa zorra, sacode essa zorra É barril, vai É barril, é barril, é barril, é barril, é barril, é barril É desistir bastante, vamos acudir É desistir bastante, vamos acudir É barril, é barril, é barril, vai, vai, vai É isso aqui, mas vamos usar comigo E aí, Eva Rio, Eva Rio Vai arrasar a folha 2020 Meu prefeito Manoel Carneiro, tamo junto O que tá no meu bolso é meu Pois comigo não cola a murrinha Porque você não olha o seu Pois a vida que eu levo é minha Playboy vacilou Começa fora jogo Playboy vacilou Começa fora jogo Só vale se sai do chão Sai do chão, vai Playboy vacilou O comandante é da favela Aqui é o da geral O comandante é da favela Aqui é o da geral Sai do chão, vazia do poço Sai do chão, sai do chão, sai do chão Aqui é o da geral Tem voz, passa a mão Tem voz, passa a mão Coragem 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 que disposição de todo mundo ter Você pensa que o seu que morra sou meu é também Coragem que disposição de todo mundo ter Um, dois, pula e sai do chão Pula e sai do chão Pula e sai do chão O comandante é da favela O comandante é da galera Aqui é o da geral Tem voz, passa a mão Tem voz, passa a mão O comandante é da favela O time vai O que dá no meu bolso é meu Pois comigo não fala munguinha Porque você não olha o seu Pois a vida que eu levo é minha Tem voz, vacilão Vamos ver essa bola jogou A resposta que eu dou Tem voz, vacilão Pula e sai do chão Pula e sai do chão Pula e sai do chão Passa a mão Sacode essa porra Sacode essa zorra Playboy, passa a mão Playboy, passa a mão Sacode essa zorra Playboy, passa a mão Playboy, passa a mão E aí Playboy, passa a mão É que a galera da favela não quer comer essa ferrada Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Olha aqui no bicho lá, olha aqui no bicho lá, olha aqui no bicho lá Tá me disse, me disse, não me disse nada É que pra praquilo eu bicho lá Já começa a fora a quesina é errada Falou que não viu, que não viu A galera que faz é do poço Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Vai aqui no bicho lá! Vai aqui no bicho lá! Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! Só vale se sair do chão A galera é de vazio do poço Porém sai do chão, tira o pé do chão Vai, vai, vai Vai aqui, não vai me escolar Vai aqui, não vai me escolar E aí? Vai aqui, não vai me escolar 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 É de cinti jogou a granada Sai do chão, sai do chão Imprensa tudo na parede Imprensa tudo na parede Impressar tudo na parede Impressar tudo na parede Impressar tudo na parede Imprensa tudo na parede, imprensa tudo na parede, imprensa tudo na parede Você já tá ligado, baixinho, baixinho, bota pro bracinho É na manhã, parou, é na manhã Exclusividade central com o cavaco É na manhã Um, dois, sai do chão do chão do chão do chão do chão Você já tá ligado, sai do chão do chão do chão Vai, é na manhã Se bater com a gente tomba É na manhã Se bater com a gente tomba É na manhã É na manhã É assim Se mandar pegar, se mandar pegar 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 Não sei até ligado Vazia do poço Vazia do poço Vazia do poço Sai, 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 sai É assim É na manhã É na manhã Você já tá ligado, vai, é na manhã Você já tá ligado, vai, é na manhã Você bateu pra gente tomba Pra manhã, pra manhã, pra manhã Você bateu pra gente tomba Pra manhã, pra manhã Pra cima, pra cima, pra cima Você já tá ligado, se bateu pra gente tomba Se bater com a gente é suco 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 Se bater pra 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 gente é suco Meu barco dentro só proc LAN Eu faço um dia da mão pra no ar Abril反ador No meu cabelo eterno eu falo pra você Se bater de frente aqui o couro vai comer Se bater de fundo Se bater com a gente é suco 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 Vai conversar o pom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom. Vai conversar o pom-tom-tom-tom-tom. Vai conversar o pom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom. Vai conversar o pom-tom-tom. Vai conversar o pom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom. Vai conversar o pom-tom-tom-tom-tom-tom. Sai! Sai! Sai do chão! Canal Babi do Índio. No seu canal de língua também. E aí? As tovinhas da gaiola, já tão tudo embrasada. End City é favela, com a cubra e a vida quebrada. O balão já tá aceso e eu já estou bem crazy. Quebradeira do momento. Virou coelho. Cajazeiras 10. Polícia, chame o chame o chame o chame o chame. Vem com o End City que é favela. 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 MC de quebrazada, MC de favela, foi com o galp na quebrada O baú já tá aceso e eu já estou bem crazy Quebradeira do momento, virou foi rei Como de verdade, o meu ar, fiquei sem chão Pegou MC de quebrazada Quando toca essa daqui, ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o city solta o bicho, o baile pega fogo E vai dominando o mundo todo Oh, é de city cheio Sai do chão, fazia do poço Fazia do poço Sai do chão, vai Canal, voa, vim do índio É de city cheio É de city cheio Chega não pra trás, é de city cheio Chega não pra trás É de city cheio Redira, 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 Jovem vovô, Brasília 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 Se você me ama não dá pra negar Está sofrendo não dá pra me negar Diz que não é só pra se botar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando solta um pote de louco O canal Fabi do Índio O seu canal de empreendimento O desce em piranha da puta Sobe com a roda também Lembra de latir o tempo Na boquinha eu já vou ter O desce em piranha da bolsa E se eu me invocar O desce em piranha da bolsa O desce em piranha da bolsa E se eu me invocar Você me ama não dá pra negar Está sofrendo não dá pra mentir Você também não fica sozinha Enquanto o marcado a gente se esvara Diz que não é só pra se botar Diz que não é só pra se botar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando solta o grave a gente bota pra beber Tira o pé Tira o pé Sai do chão, vai Sai do chão, vai O desce em piranha da bolsa Sobe com a roda Quebra de latir o tempo Quebra de latir o tempo Quebra da boquinha Leva o tempo Quebra da bolsa E se eu me invocar E se eu me invocar O desce em piranha da bolsa Sobe com a roda Quebra de latir o tempo Quebra de latir o tempo Quebra de latir o tempo Quebra da bolsa E se eu me invocar Mais uma vez, vai Mais uma vez Ou mais uma vez, vai Se eu me invocar O desce em piranha da bolsa Sobe com a roda E se eu me invocar Você vai se eu me invocar Desce em piranha da bomba Oi! 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 E aí? Vem, 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 vem! Te telefonei, depois também a noite Mensagem mandei, não respondeu A gente gritava, mas agora eu tô pra desistir Quando fui ver, fiz ela lindo, assim achando O que é que eu tô no chato, chato? O que eu tô no chato, chato? O que é que eu tô no chato, chato? Baixinho, 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 baixinho Te telefonei, depois da meia-noite Mensagem mandei, outro não respondeu Acho que tava marcado, vim pra cá desesperado Encontrei Quando fui ver, fiz ela de duplê Tá se achando Tá se achando Eu tô no chato, chato? Tô no chato, chato, baixinho, baixinho Tô no chato, chato, baixinho Parece que eu tô no chato, chato E aí, tá se achando Vai começar a quebradeira, meu povo Tô no chato, 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 chato Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra a terra, quebra a terra, quebra a terra Quebra, 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 quebra a terra Quebra a terra, quebra a terra O mamute Presta atenção no palpão que vai começar a quebrar a terra Presta atenção, meu povão. Presta atenção, meu povão, e vai começar a queradeira. Sai do chão! O que é pra quebra 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 quebra. Que é pra quebra, kebra quera. Que é pra quebra quebra quebra. Que é pra quebra quebra. Que é pra quebra 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 quebra. Androu em chama, bebida gostoso e Vamos deixar bater no doido Deixar bater no doido Deixar bater no doido Pra cima! Quebra, quebra! Quebra, quebra! Quebra, quebra! Quebra, quebra, quebra! Quebra, quebra! Baixinho, 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 baixinho! Quem tá comendo água? Presta atenção meu papão Que vai começar a quebrar deira Presta atenção meu papão Que vai começar a quebrar deira Presta atenção meu papão Sai do chão, vá! Quebra, 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 vira Traz a mão, traz a mão, reza a mão de ele Fora, fora, viu? Quebrador disclaimer Quebrador Tchau, tchau, tchau. 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 Sobe, 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 so Só no clima da pipoca Se te mandou, você obedece Todo mundo desce 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 Sai do chão, vá Eu não quero angonia, você mudaria Tô chegando sem calor O sítio chegou O sítio chegou E a minha pista se joga E o camarade se joga E a minha galera se joga Já é carnaval, eu to no clima da pipoca Se te mandou, você obedece Todo mundo desce 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 E aí, eu não quero angonia Você mudaria Tô chegando sem calor O sítio chegou 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 E a minha pista se joga Meu camarade se joga E a galera se joga Já é carnaval, eu to no clima da pipoca Se te mandou Se obedece Todo mundo desce Todo mundo desce Sei, eu não vi negunia, vai ser putaria, atira o pé do chão, vai, vai Se te chegou, se te quebra Se te chegou, se te chegou Se te chegou Aí, pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão É que os casados fiquem em casa e os soteiros comemoram Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Mentira pra pai É que os casados fiquem em casa e os soteiros comemoram Tchau pra quem namora S trials Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Agora senta, agora senta, vai, vai, vai Vai, senta pro maloca Vai, senta pro malarca É que os casados fiquem em casa e o Sobelone Deu pra quem namora, deu pra quem namora, deu pra quem namora É que os casados fiquem em casa e o Sobelone Deu pra quem namora, deu pra quem namora, deu pra quem namora, deu pra quem namora, deu pra quem namora. Cê tá pro malarca Cê tá pro malarca Cê tá pro malarca Cê tá pro malarca Sobelone 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 Cê tá tendo paredão Cê tá pro malarca 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 Vai no sambão, minha amiga, vai no sambão Vai no sambão, minha amiga, vai no sambão Vai no sambão, minha amiga, vai no sambão Você tá mais, você tá mais, você tá mais Oi, ai, ai, a coisa linda de se ver Quando você samba, bata o palma, chama você Aí vem você, quem sabe sambar? Vai, vai, vai no sambão, mulher Vai, vai no sambão Vai, vai no sambão, minha amiga, 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 vai no sambão, de entretenimento. Respeita a polícia, legal! Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 parou… E aí, parou E aí, parou… Tapa no vento Tapa no vento Tapa no vento Tapa no vento De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando E quando ela vai jogando A calcinha vai entrando De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando Cara e gosta aí ó A galera da Concórdia, Dias Dávila É assim Vai, 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 vai Tapa no vento 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 Vem comigo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sombolo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sombolo E aí, sabe por quê? Do nada eu apareço na bavada 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 Baixei, baixei, baixei Vem, vem, vem Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sombolo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sombolo Do nada eu apareço na bavada 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma essa danada Bruva! E aí, vai 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 E aí, vai